Olá gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, como eu fui almoçar no shopping, aí como sempre resolvi fazer umas comprinhas. Entrei na farmácia, comprei esse enxaguante bucal, certo? Da Colgate, que tá com preço bom. Também comprei esse spray pra secador de unhas da Risqué. Comprei as pastas e sabonete também da Colgate. Já na Renner, comprei isso aqui pra maridinho, que é um conjuntinho pra viagem, né? É shampoo, condicionador e creme de barbear. Eu comprei porque era de R$39,90, tava R$19,90. Para o meu neto, o Caçulinha, ele tá reclamando que todo mundo tem foto, menos dele. Aí a vovó comprou, tem mais ali do outro lado, esses porta-retrato pra colocar foto dele. Porque ele disse que na casa dele todo mundo tem, menos aqui em casa e na casa dele. E comprei esses dois, porta-retrato com os dois que tem ali como é vidro, eu não vou deixar na casa dele, que ele é medono. Lá na Riachoeiro, eu entrei e achei linda essa almofada, né? Pra juntar aqui com as outras, só pra fazer a ornamentação. Era de R$15,90, compramos por R$10,00. R$9,90, R$10,00 no meu caso. Lá na renda também, é porque esse vestido só vai ficar bonito, é, vestido. Ele é muito bonito, foi na faixa de R$40,00, era de R$120,00, tava R$40,00. Ele tem manga comprida, tem detalhes na manga, eu achei muito bonito. Vocês sabem, né, que eu adoro estampa e como é uma malha fria, mesmo sendo de manga comprida, dá pra usar aqui no Nordeste. Bem, gatonas, essas foram as comprinhas de hoje. Também quero avisar vocês, mostrar, olha aí minha ornamentação de hoje, né? E avisar vocês que eu acho que ainda essa semana vai sair os mimos do mês de... Nós estamos em julho, agosto. Eu já estou comprando e separando. Eu creio que lá pra sexta-feira eu vou fazer um vídeo só pra mostrar os mimos de agosto, certo? Ah, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Dizer que cada dia eu fico mais feliz quando entram pessoas no meu canal. E agradecer a todos que têm a paciência, né, de assistir os meus vídeos, certo? E a partir de setembro nós vamos retornar a fazer nossas viagens pra conhecer novamente estados do Brasil que eu ainda não conheço. Certo? Já comecei a comprar passagem. Quando estiver mais próximo eu vou dizer qual é o próximo estado que eu vou estar. Então um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au, au.